Olha só que eu tenho aqui o lenço, que é o acessório que a Raiza mandou pra ajudar e também desafiar a gente a usar nos nossos looks vênis. Então, este daqui é o lenço azul que ela mandou. E eu vou mostrar algumas maneiras que eu usaria ele com este look aqui. E eu usei o lenço como um amarrador de cabelo. Pra dar um charminho até combinando com a minha make. E como vocês sabem que a nova fórmula de vênis promete impedir que a cor de uma roupa colorida passe pra outra durante a lavagem ou até mesmo saia e desbote, eu vou lavar o meu lenço junto com este look aqui, usando vênis pra gente ver. Então agora é hora de lavar e tá aqui o lenço que eu vou colocar junto e a gente vai colocar vênis. Bom gente, tá aqui o meu lookinho lavado que eu lavei com o lenço. E ó, não passou nem um pouquinho a cor do lenço, que soltou bastante tinta, pro meu look. E aí E aí E aí E aí E aí